Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os transtornos compulsivos obsessivos. Vamos falar especificamente sobre bulimia, o que é a bulimia, o que causa, quais são os principais sintomas, quando a gente vai identificar e como a gente pode evitar, a gente pode tratar a contexto da bulimia para que a gente consiga, em caso de estar entrando, passando por esse processo, a gente possa sair dele rapidamente. Tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. O que é bulimia? A bulimia é um transtorno alimentar que é caracterizado justamente pela compulsão alimentar, seguindo de métodos para evitar justamente o ganho de peso. Ele é muito comum entre os 18 e os 35 anos, que é uma fase onde a pessoa está mais voltada para o contexto mesmo da aparência, busca apresentar mais saudável, mais esteticamente, mais atraente. Então isso é muito comum aparecer durante esse período, tá? E pode ser extremamente perigoso, em alguns casos até mesmo fatal, se não for tratado a tempo. E o histórico familiar pode aumentar a probabilidade da pessoa ter bulimia. Então é importante a gente observar, né, todo esse contexto. Alguns quadros, se você observa na imagem, a jovem aqui em questão, ela está justamente forçando, né, o vômito. Ela está forçando ali a expelir o alimento que ela consumiu há pouco tempo. Muitas vezes a pessoa come de forma obrigatória, está sendo obrigada a se alimentar pelos amigos, pela família, pela sociedade em geral, e depois ela põe para fora. Em outros casos ela não está sendo nem obrigada, ela quer realmente comer. Só que após fazer a refeição, ela fica com aquele sentimento de culpa, aquele peso, né, e aí ela força o vômito para tentar colocar para fora e assim não ganhar peso, né, não engordar. Esse é o contexto da bulimia. Bom, sintomas da bulimia, né? Compulsão a limitar, os vômitos forçados, como a gente viu na imagem, medo duradouro de ganhar peso, preocupação com o peso e o corpo, uma autoimagem extremamente negativa, né, ou seja, uma baixa estima muito grande, uso excessivo de laxantes e diuréticos para poder colocar comida para fora, uso de suplementos ou ervas para perder peso, né, ervas muitas vezes utilizadas como chás, né, exercícios de forma excessiva, tá, levando ao overtraining, por exemplo, dentes manchados de ácido estomacal, né, calos nas partes de trás das mãos e afastamento das atividades sociais normais. Por quê? Porque a pessoa começa a ser afastada das atividades sociais, porque comumente a gente termina comendo, né, a gente está ali juntos, a gente vai para algum lugar, a gente come uma pipoca, a gente come um bolo, a gente come um salgado, a gente come uma salada, a gente come uma pizza, então, a gente sempre está ali no encontro, principalmente com os colegas, os amigos, seja do trabalho, seja da escola, seja do dia a dia, em algum momento a gente termina fazendo lanche junto, né, beliscando um pouquinho e a pessoa começa a evitar sair, ir para os lugares, justamente porque ela não quer ter essa obrigatoriedade de estar comendo, porque ela sabe que logo em seguida ela vai ter a necessidade de colocar para fora aquela comida, expelir aquela comida e muitas vezes ela não tem como fazer aquilo. Ela prefere não sair para não ter que comer, ou não ter que comer e não conseguir depois expulsar aquela comida. Então ela começa a se tornar reclusa, né, a ficar mais reclusa dos ambientes, da sociedade. E as causas da bulimia, né, a causa exata não é conhecida dentro de um contexto científico, né, pode ser associada a fatores emocionais, a fatores genéticos, psicológicos e culturais, também podem influenciar. Questões psicológicas e emocionais, né, são muito fortes, pelo que a literatura vem falando, né, condições de saúde, forte necessidade de atender as expectativas e normas sociais, tendência a sofrer forte influência da mídia, por exemplo, problemas de raiva, depressão, né, perfeccionismo, impulsividade, eventos traumáticos do passado. Então tudo isso é muito comum. A gente observa que há um padrão estético, há um padrão de beleza, né, que a gente tem aí sendo imposto, principalmente pelas mídias sociais hoje em dia. Quando a gente acessa as mídias sociais, a gente vê pessoas voltadas para aquele padrão de beleza. Uma coisa bem característica que a gente está vendo hoje são a utilização de lentes de contato nos dentes, né. É um novo, uma nova moda que está se construindo e é um padrão que está sendo aí imposto pela mídia. Esse contexto, quando voltado para o corpo físico, que é muitas vezes o corpo magro, o corpo definido, o corpo esbelto, pessoas que se distoram um pouco desse caminho ou dessa ideia, podem sentir a necessidade de emagrecer e de emagrecer de forma compulsiva, de emagrecer sem a devida orientação, sem o devido cuidado. E aí o que acontece? Acaba entrando em estados de compulsão, como esse da bulimia, tá. Como a gente já viu, é muito comum, né, entre os adolescentes e os jovens adultos, tá. Tem a questão do histórico familiar também, pessoas ou parentes afetados estão em maior risco, podem ter uma tendência, por isso que a ciência não sabe ainda especificar se é toda uma questão neurológica, emocional, psicológica, ou se tem alguma relação realmente fisiológica para isso, tá. A pressão, por exemplo, social, no contexto de algumas categorias, né, como dançarinos, morderos, artistas, atores, atletas, muitas vezes tem esses distúrbios alimentares, porque é uma pressão muito grande social para eles. E também a deficiência de serotonina no cérebro, que vai fazendo com que a pessoa busque tomar atitudes como essa, de acabar caminhando para um processo de bulimia. E as complicações, né? Bom, são muitas as complicações. Insuficiência renal devido à desidratação, você tá sempre ali, né, espelindo a comida, vomitando, você vai desidratar. Problemas cardíacos, como batimento cardíaco irregular, insuficiência cardíaca. Problemas dentários, né, vai ocorrer. Problemas digestivos ou prisão de ventre, possivelmente uma dependência ali dos laxantes para conseguir evacuar. Deficiência de nutrientes, de minerais, de aminoácidos, né, desequilíbrio de eletrólicos e também do ácido básico. E nas mulheres, podem experimentar também a ausência da menstruação, tá? Por quê? Porque para as mulheres conseguirem menstruar, elas precisam de um percentual de gordura que está ali acima dos 8%. Tá certo? Dentro do contexto também de ansiedade, a gente tem a questão da depressão e o abuso até mesmo de algumas drogas, né, ou de álcool, podem ser comuns com pessoas com bulimia. Tá certo? Então a pessoa começa, em alguns casos, para não sentir fome, né, ou para não ter que comer quando sentir fome, começa a usar algumas drogas ou usar o álcool para passar aquela sensação, deixar de sentir aquela sensação, né, entrar num estado de... um estado onde você está ali, meio que anestesiado, sem sentir muita necessidade de comer ou de beber, alguma coisa. Então você termina usando alguma substância, muitas vezes ilícitas, para também evitar essas necessidades naturais do corpo, né, de estar se alimentando e de estar se hidratando. Bom, prevenção com relação à bulimia. Como é que a gente pode prever isso? Primeiro, adote e reforça uma imagem corporal saudável em seus filhos, tá? Em seus amigos, em seus pais, familiares, de forma geral. Converse sempre com o médico, pode ser um pediatra, né, que possa identificar sinais precoces e distúrbios alimentares e prevenir o seu desenvolvimento, tá? Impedir que ele venha ocorrer. E ofereça apoio aos amigos e aos familiares que já vêm apresentando sintomas. Então a questão não é você excluir essa pessoa, você julgar ela, você terminar pressionando essa pessoa para que ela saia daquele estado. Não, você tem que colaborar compreendendo e vendo quais foram os motivos que levaram ela ali e tentar contornar essa situação para que ela saia de forma tranquila desse processo, desse momento, desse estágio. Por fim, eu deixo para vocês aqui um exercício de fixação, tá certo? Duas perguntas. A primeira é, o que é bulimia? Eu quero que você responda, a gente viu na aula de hoje. E quais são os sintomas da bulimia? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. A gente se encontra na nossa próxima aula, fazendo a correção dessas perguntas. Desejo para vocês um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.